Boa noite, que seja bem vindo na primeira edição de Cara a Cara. Cara a Cara, hoje eu tenho um convidado especial que vem diretamente do Cabo Verde. Eu estarei conosco, através da família. Eu estarei com os irmãos e os irmãos. Eu adoro apresentar-lhe o Uber Teixeira novamente. Boa noite. Então, como vocês sentem-te? Eu estarei feliz e obrigado por que eu pudessem vir aqui. Eu estarei conversando através do trabalho que eu tenho feito ao longo de cada ano. Eu estarei através do nosso esforço no trabalho aqui. E a temperatura? Se eu moro no mês de frio na França, é muito possível. Se eu moro no avião, qual é a sensação? É bom. É tipo, parecido com a minha zona. A zona também é fresca. A zona é fresca. Qual é a zona? Essa avenida. Essa avenida não é fresca? É fresca. Ok. O ovo da brilho para o fundo. Entende? Ok. E eu moro com essa carreira, com o cantando. A música que eu gosto na casa, na família. É algo. É algo. E na verdade, esse menino, minha espécie, é uma lojinha da. Essa população coluna grande. Essa população. Então, qual é que foi a influência na música? Estou vivo aqui? Quais artistas mais antigos? Um ter recurso com as músicas que andaram viva. Então, eu não conheço a tua predigante. Ou seja, eu não conheço a predig... Que é o atrevimento de começar a falar de músicas, dedicou a letra de quais artistas e assim mesmo. Que artista mais ou menos que as peróis disso? A artista que a gente lembra mesmo foi Gilito. Gilito? Gilito. E aos inícios tinha esse CD que lançava. Então, praticamente, toda música que ele lançava, nunca cantava. E sempre que ele entrava num mundo de música, e... Pus aquilo que lançava no vídeo, o Targo até... Quando o menino, tipo, não tinha certo para jogar bola. Então, ele era destaque, né? Jogar bola. E qual foi o bom teu goi? É... Então, eu digo, é o fixe. Tipo, né? Eu só falava numa minha arma, não diga assim. Me dá um jogador de zona, no sentido. Até... Minha... Eu acho mais... Pensa meu ponto na... Na escola de futebol, mas não dava para quebra o pé. Daquidão? É... Safir em cima ou foi, né? É, Safir. Vai mais um por acima, não? Não. É assim... É assim... Um... 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 Um as artista que inspirou é um Ngitlô? Ah sim. Cada forma inspirou. Mas, enfim. Foi o único que esse primeiro contato com musica. Eu... Foi... Fui... Aquela artista que tinha como referência. Ainda andava quase tudo isso esse som. E tem outros também que são antigos que enfim não, não é? Ok. E não é um mundo que se divertiu ao postar de baixo, né? E você busca oportunidades quando os artistas que são mais livres ou que você faz um feat grande. Isso que é bom dia para o seu negócio. Eu acho que é o início de minha carreira em música, sei lá. Talvez um pouco de gris, talvez um pouco de foco também. Eu não sei se aprender a fazer uma música. Eu nunca penso em Pão Fancy. Você deve fazer um feat com um galhão para conseguir, entendeu? Tipo, é uma estratégia válida também, mas sempre um pouco mais da minha roupa. Eu também vou ter muito a conseguir. Logo da fórmula, logo minha primeira jogada vai tentar fazer feat com um artista. Mas hoje tem um artista que quer fazer um feat com outro? E você não tem uma proposta? Ou eu fazer uma proposta para isso? Eu tenho artistas que não têm um projeto em elemento único. Mas eu não estou falando pequeno ou é surpresa? É, porque eu tenho certeza surpresa porque o mundo gostava na rede social também. Eu tenho um som também muito difícil. Ok. E agora tem outros artistas também que não sei o que eu falo. Aquela é surpresa. E não há nada que ser definido. E a segunda data é mais ou menos? Naquele ano eu não sei se é quase para o filme ou no próximo ano? No próximo ano, sim. Não. E as letras? O leito? Tu canta Dio D'Amore, está falando Dio D'Amore, né?! Não tem letras? E o docs? E a saidora, a pessoa que está em provadas, e tudo isso, tem esse coro? Tipo, desde sempre, canto, se não foi, teve que referência de música, de ouvir tanto música, no começo até formou um grupo de hip hop, minhas amigas, então desde a menina ainda praticava escrito, praticava rima, não sei nem, que ainda podia ter muito de prática, treino, então leva a profissão, o aprimoramento, mas ainda deve ter aprendido mais com esforço, com prática. E também na escola, no termos épicas de edação, muito assistindo a uma pessoa que eu gostava. Eu gostava de que a pessoa que não escreveu, eu vou sempre ter uma facilidade com expressa, com escreve, com palavras, então é que eu fiz a pessoa que escreve, inventa uma história, e não, mentoria ganha história, acho que a maioria ganha história, mas você que não tem história, imagina você aqui, aquela música ali, é uma coisa que passa com o bobo, você tem que dizer, passa com o bobo, hoje a manhã passa com o bobo, morre mais para o público também. Então transforma ele numa música, né? Eu também, deve transformar uma música. Ok. E eu também, o tempo, a música batia de fora, né, e quase tinha um milhão, ainda que tinha, mas nas cinco meses, eu tinha um milhão, o pior. Criol, e quando batia um milhão, vamos para o Chimit, Chimit, um trabalho feito, tipo, bom para o Chimit. Criol, um milhão sempre ainda pensava, tipo, música distante. Mas chegava tão rápido, nos cinco meses, um milhão, me cansava? Nunca, ainda foi, porque um milhão sempre pensava que você distante, para eu lançar, eu canto uns três, quatro músicas, e eu tive de atingir um limite, tipo, 100 mil, 200, 300, que era o meu primeiro ritmo mais grande, e eu ganhei de 300, agora se tiver com 800, eu me disse, ok, que eu venho a vir e me tornaram, cheio desafiador, atinge um milhão. Criol e canto numa série, tive uma sensação entre o leitor da família, um milhão, um milhão, até a minha mãe já falei, batia um milhão, mas a minha cabeça de sempre, era uma coisa difícil. Mas no último tempo, depois de quatro meses, cinco meses, canto já, nós temos sete anos, e foi, até, eu não costumo com que ele tem. É nas cinco meses, está realizando cinco meses, que tem outro artista que você está na facada, que é de moro batia um milhão? Já, mas, eu queria que você trabalha, eu queria que você caminasse. Ok. e tem um nome que está falando com a música Sony, né? Eu não sei quem é que é Sony, né? Eu não sei quem é que é Sony, né? Quem é Sony? Ou é que ela bateu? Ela bateu, né? Sony é uma música também que... Enfim, uma coisa que seria o meu Christian Mendes que é mais um artista dele e meu amigo e nós até pensávamos no tema para fazer o próximo som e nunca fazemos música com o nome de alguém sempre andou músicas com o nome de alguém Mas vamos ver o que é Sony, que é que não precisa Vamos ver o que é Sony, né? Vamos ver o que é Maria... Não, por acaso não se pensávamos no teu nome Se é algo que faz a música, outra faz a melodia mas devem ouvir aquele... Não é um modo de encaixe, aquele foneo A chanta Maria, Maria Júlia, a chanta Sônia Só acaba tomando 10 horas E a Sony encaixou ar Por isso que eu vi Me inspirou também, naqueles pequenos que são a mulher que trabalhou. Não, não é uma condição Porque na minha equipe, uma maior atriz veio no contrato, para fazer o vídeo Ok... e depois que estando no mundo viu música né? Fui pequenos, por exemplo, gostaram mais fácil ou sempre foi fácil, acabou? Não, sempre que eu fui fácil Gostaram mais fácil? Gostaram mais fácil? Mas, claro, é óbvio, a área de saúde é uma bozinha ali, mas a notoriedade, as pessoas, se... É o mundo. Tipo, o caso que eu sei confirmar com o manager que é nessa, você não conhece, que ela é uma família. Mas até mesmo, para onde tive de fazer um post na rede social, para o ministro fazer as perguntas. A primeira pergunta é se eu vou solter ou comprometido. Ah, mas comprometido. Comprometido? Sim. A primeira pergunta é se eu vou solter ou não comprometido. Me reservar para quem mereceu. Ah, mas comprometido. Então, já sei quem mereceu, né? Ok. Então, ministro, pode esquecer tudo. Sim. Ah? É sim. Você esquece? É. Você esquece ou não é o que você gosta de esperança? Não. Eu não sei. Do lado de esperança é o que? Comprometido e comprometido. Gostam de ser um povoado de esperança, sem ser hipócrita. Também. E que mensagem que tem um povoado que é jovem, cheio de talento em mim, mas de momento é o talento sucundido, né? Talvez com medo de coisa que você está falando. Isso que até lança, isso que até entra para as pessoas que gostam para o desenvolvimento. Que mensagem que você oferece para o desenvolvimento? Ah, mas eu não começo nunca. A mim, tanto nasci familiar. Eu não consegui. Enfim. Talvez. Nasci familiar. Naqueles amigos. Nosso próximo. Deve ser por uma grande papaiola. Nunca. 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 Mas que é o povo. Desiste. Isso. Não. Não sei. A mim sempre. Sim. Com uma força, né? Com uma força ou até o momento que eu falei. Ah, você tem a razão. Tem que dar a história de música. Mas nunca serve. A mim também não gostava de culpa de pessoas. Talvez é para o mais que você entende. Eu não gostava de ver a coisa que você lê ao fundo. Mas a mim, no começo, tipo... A mim não tocava. Também não deixava uma coisa da canta. Vai chegando ou... Fior. Fior. Já. Já, não tocava o fior ale. No começo deixava de culpa. Não se lembra que não é certo. E o melhor pessoa, tipo, da formação, não tem a ver. Mas, já. Mais tanto. No começo, depois que esse vídeo não é físico. Talvez, de repente, é um feedback diferente. Pessoas tudo da curta. Outros, eu entendi. Nem na cacha. E que exato é uma desistência. Que exato é uma desistência. Nunca me tem a boca. Sempre falo que tu desiste. Ou, eu não falo que exato é uma? É que a forma mais fã que desiste, tio. Sei. Mas, que... Também que a fã que desiste. Haha. Malteiro, isso. O que você sabe a vida da foto? Não. Não se fala de fãs. Não. Mas, eu falava de um outro grupo mais próximo. Mas, que fãs desde o início do começo também na Facebook escutam. Dirão foi assim, ok, chama a grava. Uma grava, o primeiro som, me sobe. Beijo tudo, me sobe, me sobe. E foi isso. O que sucede? Vou falar ali para conseguir para ver se você começou. Aham, porque aquela que é a carne por conta. É, tem que crer a segunda coisa e tem que dar cola atrás. É o mesmo que vai ter. 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 Pode ter muita agressão das razões de conforto. É que até foi o outro. Você tem que entender. Tenda uma coisa que pode dar o certo. Talvez alguém hoje não pode dar o certo. Por exemplo, fazer um braço. Que é medo, né? Já, vai fazer um braço por fruto de esforço, de talento. Talvez alguém que dojava, logo de início, não podia atingir o início hoje. E essa tenta fazer outra. Está tendo a pôr na cabeça do que eu consigo. E esse é a minha vida. Eu tenho que ter isso. E mais ou menos. Passa de cantar, tenta subir para o parque do parque. E na altura, o parque é muito distinto. Porque ele se trece. Especialmente ontem é nisso. Para comer vezes na Europa, né? Sim. E sempre tem que trece, aquele medo, uma friazinha. Sim. Sempre. Porque botar subir num parque, tem aquela ansiedade. Tem aquela ansiedade. Tem aquela ansiedade. Tem que botar no meu concentro. Tem aquele nervosismo. Me frio na barriga. Mas o que é esse? Tem uma coisa que está fazendo terceira sessão no seu parque. Lívia. Pessoal. Lívia. Não vai usar. Não vai usar. Isso aqui também não vai usar para show. Isso aqui não vai usar para divertimento. E quando exagere, só para convivir. Até de hoje, o único que eu vou ver o ramass, que eu marcou em Jornambucarela. No que festival? Já. Lissomar. 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 Que canta no subparque. Ainda com aquele monte do pessoal em frente. E aquela dimensão do parque. Toca com a banda. Uma experiência nova. Para a primeira vez. E logo eu marcamos. E lá também eu tive conta com o Vax. Um bom artista que está lá. Que talvez que eu tinha que chizando. Até a outra que eu cansava. Eu estava subindo ao parque. O mesmo parque, né? Lissomar. Lissomar. Se eu te vi. Muito bem, forte. Se eu. Um ardeano que sempre, sempre. E para hoje. Apoiou. E quem. E quem que sempre apoiou. Eu tive um ardeano que sempre. 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 E eu peço. Não te queria falar como um ardeano. Eu entendo? Both want oil down de roupa bombom. Em convencido. Claro que tem alguém que apoiou. G kilo de yoga. Não me gratis. Pois é. Ai nem. Prazer em convencido. Ai, minha exemplo. Beleza. Que eu livra em fancca também. Nem a atenção devra em ser grande. Eu tentei. Eu os vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. É mais grato para aquelas pessoas lá, mas é pessoas que caçam o pé, é pessoas de um galconche, pessoas que me tornam de nome apenas da rede social, então eu até nem lembro. Justamente falando de Nessa que você reconhece, e Nessa teve vários artistas, Paul e Simagari, e muito que Nessa não tinha na boa, e através do vídeo com a puta poça que tinha na boa, e muito gente, e tudo que tinha na boa. Eu já acho que o meu trabalho aqui no sábado que eu publicava, entrei em contato comigo, depois eu não sabia que o sábado... Canto foi a minha rede feminina que tinha na boa, o outro literou, eu tive um momento de pensar para mim, não sabia que eu não me lembro, eu também tomava que não tenha nada, só por esperança, muito forte. É porque eu não me engano, eu começava muito bem, eu também trabalhava com o italiano, então eu estava aqui com a filha, logo o campo também me propõe, depois eu termino com o que o manager, um banheiro, eu fui lá, ok? Eu vou até a justiça da Luciana, não falo, não entro na curta. Sim, não falo, a música até toca particular, não estou, não estou, não estou, não estou, não está na cabeça, porque eu estou pensando na boca, mas nunca faz? Não, eu não estou, não é? Então, CVMA, com certeza, e eu tive o treino da esperança, e se o Oya Gnome é CVMA, muitas pessoas, como CVMA, e CVMA, e CVMA, sabendo que ano passado o Oya Gnome não não sei o que fazer, mas muitas pessoas, se o Oya Gnome não me engano, CVMA. Quero mais um dia de minha sonha, senhor, e eu vou até trabalhar para CVMA, mas... Não estou, por favor, mas é tipo um... é um reconhecimento de trabalho, né? É, é, esse menino queria todas aquelas primeiras edições de CVMA, todas as artistas da Gnome que eu tenho, não estou falando, a Gnome que eu tenho como o Gnome foi uma Gnome para a CVMA e ganha sonho. Imagina, o puto fã de televisão, com a família, tudo e todo aquele evento de música também. O que eu tenho que ver? E que me dê imagem que me dê, minha família me xinharam, tudo e todo, eu entendo, e eu ganho dinheiro para ir, não, o melhor, com muitas células, é o que a família está na casa de uma televisão. O negócio? Mas ainda não é a relação certa, se não for, se contigo e se dá certo, é tudo que é bom. Não precisa, mas eu tenho certeza, mas de 2023, logo não tenho, sei lá, 566, apoio-me aqui da... 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 Eu não quero dar a força. Seja aí que deve ser na hora. Ok. Bom, coisa que vem cá fora do começo, não tenho um jogo que me trazia para sempre na direto, mas o vídeo não se seria no site. E... tem um castigo. De tassete ou de tassete? É castigo um copo que foi abusado. Pois... não, de tassete não. 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 Tem castigo assim mesmo. Tem castigo. Não. É pra explicar. É pra explicar. É pra explicar. É pra explicar o que é que ele tá falando com o companheiro. É pra explicar. Sim. Não. Não, não. É pra explicar o que é pra explicar. É pra explicar o que é que ele tá falando. Ah ok. Então, é um jogo. Sim, é um jogo. Ok. Então... Um jogo é simples. Não tá falando com o companheiro. Rápido. Beleza a pergunta também pra o professor. O grupo. Foi com o gosto. Corta a conversa, né? Mas o que deve ter falado é sim, nem não, nem ui, nem yes, nem aião. Então, eu não posso acertar. Eu não posso acertar essa palavra. É sim. Ok, eu não entendi. É simbo. Simbo tem ovo comi. Ai, ovo comi. Eu quero falar música. Pouca sangue. Não tem ovo comi. Mas, talvez ele não quita a perda. Ele não quer perder, ele não quer fazer o que eu faço. Oi. Não sei, não sei. Nem sim, nem não, nem aião, nem ui. Não sei, não sei. Não sei. Ele tem que ser rápido, senão ele tem um piado. Ok? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Qual é? Ficha? Não tem zé malato. Não sei. Não sei. Ficha? França, é frio? É frio. Você não me pergunta? Marabe, eu nunca sei. Não sei. Nelson, o que eu quero fazer? Marabe, eu nunca sei. Eu quero. Oi? Como a gente vai? Como a gente vai? Mas, eu quero fazer. Ok? Então, eu quero começar. Então, eu não vou fazer uma tanda really. Ok. O que estão querendo? Não sei, é só um dia, nada é pra ver. Não, grava, nunca se vou liberar, não dá trabalho. 1, 2, 3, já vem. 1, 2, 3, já começo. Faz um problema bom. Está a vontade. Moço 3. Por frente. Maravilha. Moço Chimit. Chimitado. Ok. Então... O meu projeto? De português. De português, já. Eu quero. De português, já. Eu quero. Então... Casse-me-se uma pau. Nossa. Bacana. E bater a medalha, não? Não. É, eu tenho que bater a medalha, mas falamos. É, tu mesmo, é grande. Eu não vou. Boa, Sergi. Deixa eu te ver. No meu pai. Ahá. Vai bater a medalha, mas eu tenho que bater a medalha. Não sei, eu tenho que bater a medalha, não é? Não, isso. Bacana. E eu tenho que bater a medalha, não é? Não é? O tipo? Não, não, não. Em casa, meu filho. Ele vem aqui, ele não ganha em casa. Ele vem aqui, ele vem lá lá ele fazer. A gente gosta dele. Não sabe, não sabe. Sem dúvida. Quem atreveu? Ele tem que falar e não sabe nem falar. Quem é isso? Você não é? Não sabe? Não que foi, quem você quer vir aqui? Mas a vida não resolveu Chai de dar a mãe aqui a mãe Bom, vou tentar pedir a gente aqui O que é que tem que ter pra não roux? Mais um mês? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Ok, um, dois, três dias comércio O que é que é que é? Um serviço Ah, eu sei, eu vou servir Obrigado a todos. Eu não sei se você quiser. Eu não sei. Você gosta de falar? Eu não sei se você quiser. Você vai ficar com nada. Você vai ficar com nada? Você vai ficar com o meu sube? Eu não quero ficar com nada. Eu não sei o que você quiser. Não, não, não. Acerte, acerte, acerte. Prazer, prazer Fod... Tu não é de julgar? É a minha filóra na fala Cadê ela aqui? Que bom? Na meça, no foco O mais importante é a polém de boa captura É Eu sei que eu me torriva a meça o que você fez É O que é isso? Sabe a potência da setinha do ano dentro Olha só Você ok? Eu não tinha visto isso aí Olha só É isso? Sim. Eu vou estar aqui. Eu vou viver com o jogo. Marulo, antes de me despedir, eu vou lhe dar um som mais ou menos crioulo. Sim, moça. Crioula, crioula Ai, me não vai saber de mais. Crioula, crioula Ai, me não vai saber de mais. Crioula, crioula Ai, me não vai saber de mais. Não, não vai saber de mais. Não, não vai saber de mais. Não, não vai saber de mais. Obrigado. Boa ideia de não? Muito obrigado. Muito obrigado. Crioula, crioula Ai, me não vai saber de mais. Teste e nevo colado na mim. Vou sempre de ganhar a graça. Crioula, crioula Ai, me não vai saber de mais. Não, não vai ficar de mais. Não, não vai saber de mais. Amém. ló, crioula Obrigado.